E agora, tem como entrar aqui não? Bolei Por que eu vou matar esse feche agora? Caramba, olha o cara aqui Toma Ai, ai, ai Agora como é que ele parou para respirar? Esse tempo todo ele estava aprendendo a respiração, pessoal Olha os cara Os cara estão desenvolvendo a tocaia Será que esse é o fim de Max Payne? Estamos indo para o castelo do Van Helsing Muita calma nessa hora Rocha soça Olha o coroa O coroa que eu matei, o filho dele Eu já não tinha matado ele Olha lá Esse aqui eu tinha matado ele Meu único filho Vai dar uma pasada Que isso, rapaz, que velho gentil Calma, padre Quevedo Não faz isso, padre Quevedo Você matou meu filho Dig, agora Poxa, só Eu tenho que admitir Que eu quase me senti mal Para o cara Dink Claro, ele vivia uma vida Mas eu, de todas as pessoas Knew que viver com essa desculpa Seria muito aparentemente por qualquer desculpa Mas ainda, talvez não foi tão mal Que eu estava preparado Para pegar minha própria graça E que esses goombas me matem Mas ele não ficou com pena Mas ele não ficou com pena Cuidado Cuidado Cuidado, garotinho Olha a pasadinha na cara Não dá mole, não Não, tá tranquilo Tomou duas espasadas na cara Só, mas Tá de boa Acho que eles vão sair armados Com a pá agora Cadê? Tem mais gente? Cadê? 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 Ah lá, ó Eu tenho que mover Cadê? Cadê os caras? Cadê os caras? Tomar cuidado Que eles são perigosos Ah lá, ó 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 Ah lá, garoto Vamos por aqui mesmo Aê, garoto Vambora, vambora Vamos embora Bombar Vocês estão com arma aqui? Cadê? 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 Quem tá atirando? Quem tá atirando? Safatinho Morra, garotinho Pô, o cara Pô, vim matar sozinho Wolverine veio Só na parte boa E agora? Tem que ir pra lá, né? Tomar aspirina Que o negócio tá crítico Vambora Vambora, Wolverine A morgue Como apropriado Ali tem alguma coisa? Não tem Opa Ih, rapaz Tá pegando fogo Os caras vão ver Ela chorasco Lá dentro Opa Ô Cavalho Oxa Sos Isso 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 Garotinho Vamos embora Esse por aqui Tem alguma coisa Tem um defunto aqui, né? Cara aberto Olha Morreu mal Esse, hein? Que fedor Aqui dentro Vambora Cuidado que a treta tá pra vir O cara tá zonzo Tomou duas pasadas na cara Cuidado, garoto Tá fácil demais Max Cuidado Cuidado É, vai ter que esperar Opa O que é isso aqui Arma dourada Cuidado Cuidado Boverine Eu tô matando a turma Calma Calma, garotinho Bota a cara, garoto Sobe lá Acaba com ele Vamos lá Isso Cadê Cadê Não, não, não Sai daí Sai daí Bicho Oh, cavalo Oh, cavalo Vambora 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 que a treta tá maravilhosa A treta tá linda Que casa maneira E agora Cuidado que deve ter um sniper Acho que vamos ficar bem Ficar mal então é o que Ficar dentro da boca do tubarão Embaixo do pé do elefante É, aí, aí, ó Voltamos a treta Sacanagem, mataram a mina E o cara tá Tá me ouvindo não, não sei o que Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo, né Acontecendo Que você vai morrer em breve Eu não falo seu maldito idioma Pô, Max Podia pegar mais leve Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tomou um pé do ouvido Mata ele Mata ele, bicho Sacanagem Pô, o jogo nunca dá a opção Que eu quero Poxa Vou atirar contra quem Agora Cadê, cadê Os caras são meu amigo Ué, não é meu inimigo Que porra é essa Bolei Caraca, ninguém tudo fuzilado, mano Paradinha aqui pra gente pegar Vamos ver aqui Aqui só tem uma privada Pra gente dar uma cagada Isso, garotinho Isso aí Esconde aí, bicho Esconde que a treta é forte Vai morar com o capeta Vai morar com o capeta Vamo simbora, garotinho Isso Isso, garoto Que isso, véio Que que é isso Ó o bop, ó o bop Tropa de elite Osso duro de ruir Oh my god E agora E agora Porra, vai atirar em mim também, bicho Que isso, rapaz Como é que vocês fazem Como é que vocês fazem uma parada dessa Fraquece a corrente Que bug sem graça, velho E agora, e agora É que eu tenho que atirar ali Ué, pra matar todo mundo, bicho Bandido Policial Mocinho 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 Giovanna e Marcelo Estão ainda morrendo Mas eu não me lembrou muito Esperando que eles Estão mais longe Eu já perdia o dinheiro de resície Mocinho O que foi E eu só estava Estar Isso Estou tornando Outro exemplo De trabalho de segurança privada Como é que você já está revoltado Já Cadê o cara? Vamos matar ele não Vamos matar nenhum Cacete que não Morreu Essa merda Carga essa merda Ih, pô Que que eu fiz, bicho? Ah, é por aqui Cuidado Cuidado, garoto 02 Invade a casa, 02 Mata, mata Isso Mata também Mata também Isso, garoto Ihhh, rapaz Cuidado 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 Qual foi a policial? Ah, ela está sem bala, bicho Caraca Porra, depois de uma arranjada dessa na cara O bicho não morrer Não mata mais não Cadê? Cadê? Pega aqui Vai enterrar nada Vai enterrar nada Vai enterrar nada Ae, garoto Que isso, rapaz Que isso, rapaz Mais de três rajadas no cara O cara morrer, mano Achei imortal, ó Isso não é um soldado Mas é um Highlander É, esse aqui é da bomba, hein? Esse aqui é do bomba Opa Paradinha aqui Morreu Morreu, morreu Ae, garotinho É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis Esses eram os mesmos Filhos da puta Sembinários Que passaram Após a troca de tiro É, Max Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Os bandidos estão todos se escondendo Cuidado, garoto Cuidado, garoto Ai, porra, entre Sou eu, pô Fica tranquilo, pô Que isso, ó Tá conhecendo mais não Calma aí, prima Calma aí Calma aí, que eu não vou invadir o seu barraco A toa Ô caramba, doideira, hein? Ai, tem que matar todo mundo mesmo É policial, é bandido Pô, tem que ir pra onde agora? Quem tá atirando, bicho? Tá dando pra ver quem tá atirando E agora? O que que eu faço?